Pau, pau, pau! Camila, gente! Tá abrindo, vai, não me abraça! Só uma hora, meus amigos! O Palão tá perdendo o aparelho, o Palão usa o aparelho, ó. O Palão usa o aparelho, nunca escondi ninguém. Beleza? Então vamos aqui, rochando o bambu. Meus amigos, não dá pra ficar sem touca, é tão frio que tá. Meus amigos, a gente tá saindo aqui de Nurk pra Colorado. O Bruno vai deixar aqui Nurk pra Colorado. Uma viaginha de três, como é que é? Três mil km, três dias pra fazer de boa. Como cabeça de Deus, eu tô saindo aqui da Easy Multicerve. Deram uma geral no meu caminhão, tá tudo ok. Graças a Deus, não tem nada a fazer. E nós estamos deixando as vaquinhas no pasto aqui. Olha aqui. Aqui é a yarda do Danilo. Olha que show de bola. Como é que é? Cinquenta caminhão, tudo com três anos de uso. O mais velho tem três anos de uso. Tudo vermelho, tudo da Kenworth. Show de bola. Coisa linda, né cara? Eu gosto de ver, cara. Deus abençoe ele. Porque olha aí galera, não é fácil. Vocês olhem assim, pensam que é fácil. Não é fácil cuidar de uma empresa desse tamanho gigante. Mas Deus tem abençoado ele. E deu certo pra ele. Beleza? Então vamos pegar a estrada aqui, sentido a Colorado. Então vamos sair de Nurk aqui agora. E rochar o bambu, meus amigos. À noite é uma criança pra nós. Tu, 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 tu. Pra quem não viu, a gente descarregou duas entregas e carregamos hoje. E vamos mandar um pedacinho da noite ainda pra render a viagem. Só ouro, meus amigos. Derrubar essa já tem outra esperando a nós, hein? Já tem carga arrumada pra nós lá no Colorado. Pra daqui três dias. Já tá pega a carga. Só ouro. A carguinha abaixo, pra quem não viu, é pedra que veio de outro país. Pedra que veio de outro país pra revestir parede de casa. Revestir parede de casa. Vai vendo. Seguidor do canal aqui. O menino tá no caminhão porque viu meus vídeos. Fico muito feliz quando dá certo. Ele tá gostando. Vamos falar com ele um bocadinho aqui. Você tá no caminhão seis, sete meses, falou? Vou fazer seis meses agora. Que viu meus vídeos e foi no caminhão. Caminhão. Aí, ó. Só ouro. Tá contente, não tá? Tá contente. Mas tem que trabalhar, né? Todo lugar tem que trabalhar, não é verdade? Todo lugar tem que rochar o bambu, né? Sim, sim. E ele rocha o bambu, anda o país todo. Tá num voo. É voo? Não é voo. Tá vendo? Ele mora em Ohio, em Columbus, né? Columbus, Ohio. Tá gostando. Tem que trabalhar e levar o brimbinho pra casa. Com certeza. Só pra vocês verem. Ele trabalhava antes na limpeza. Aqui tem trabalho de construção, de limpeza, de restaurante, de tudo, né? Trabalhava na limpeza e veio pro caminhão e tá gostando, rochando bambu aí. Só ouro. Só ouro. Deixa o couro e leva o ouro. Deixa o couro e leva o ouro. Deixa o couro e leva o ouro. Vamos fazer a foto do Bruno. A foto, Bruno! A foto, a foto! Tomei banho. Não levei o celular que meu filho tá no computador e ele tá roteando meu celular pro laptop, né? Aí eu tô fazendo um café aqui pra não rachar o bambu. Tô em Pensilvânia. Meu filho foi no banheiro. Só ouro, né, Ju? Só ouro. Correria total. Beleza? Fazer um cafezão aqui, ó. Estamos em Pensilvânia já. Entrando em Pensilvânia. Divisa New Jersey com Pensilvânia. Meus amigos, já tô quase saindo do estado de Pensilvânia e entrando em Ohio. Olha a galera dormindo na beira da rodovia. Olha aí. Olha que pecado, meus amigos. Você tá doido. Olha o perigo. Olha aí. Olha aí. Olha lá. O camarada parou aqui na frente, ó. Vai dormir aí com o alerta ligado. Olha. Vou até sair da esquerda aqui, ó. Olha aí, cara. Não. Eu vou falar pra vocês, galera. Eu tô indo aqui num posto que tem muita vaga pra ver se eu encontro vaga. Vou parar num posto ali quando entrando em Ohio que eu sei que tem mais de 500 vagas. Mas na beira da rodovia eu não vou dormir, não. Aí não. Não é não? A gente cansado de dormir assim não dá, não. Bora lá. Meus amigos, aqui já é outro lugar, ó. Galera dormindo na rodovia, mesma coisa de antes lá. Olha aí. Olha aí, meus amigos, pra vocês verem. Tá vendo? Ó aqui, ó. Ó. Você tá doido, meus amigos. Aí não, né? Aí não. O cara cansado. Trabalhar o dia inteiro pra dormir na beira da rodovia. Aí não dá, não. Cinco negativos nesse exato momento agora. Cinco negativos, meus amigos. Olha lá. Do outro lado, mesma coisa. A galera dormindo na beira da rodovia. Olha lá. Olha lá. Olha lá no final. Três, quatro. Olha lá o outro encostando. Na beira. Tá vendo? Aí, ó. Só o ouro, meus amigos, só o ouro. Olha aí, meus amigos, saindo de Pensilvânia e entrando no estado de Ohio. Olha aí, ó. Bem-vindos ao estado de Ohio. Só o ouro já. Vamos parar pra dormir aqui, que o Paulinho tá só o pó da raviola, por exemplo. Só o pó da gaita. Meus amigos, vamos abastecer o cargueiro aqui. Já estou em Ohio com muito sono. Eu tomei banho lá atrás, em New Jersey. Meu filho foi tomar banho agora. Que ele tava trabalhando nos projetos dele e eu não queria, naquela hora, parar, né? Então, ele foi tomar banho agora. Eu já tomei. Vamos abastecer o cargueiro. Como eu falo de vocês, né? Aqui não tem frentista. Nós mesmo que mexe no... Nós mesmo que mexe aqui na... Na parada, meus amigos. Na parada. Tem que cuidar pra não escapar aqui. Esse dia escapou, cara. Aí... Faz aquela bagunça, né? O diesel aqui em Ohio tá barato, viu, moçada? Olha aqui o preço que tá. Tô falando pra vocês que tá barato. 3,35. O desconto do meu cartão cai aí uns 40 centavos ainda. Ah... 3,35 o galão. Cada galão tem 3,78. Sempre tô falando pra vocês aí, né? Litros, né? Caramba, tá chaveado. Tem que pegar a chave lá. É pra acabar, né, galera? Vamos falar a verdade, cara. Peguei a chave, né, meus amigos? Pensa num frio. Aí, meus amigos, abasteci. Meu filho tá tomando banho lá no fundo, ó. E eu achei vaga. Tô tendo vaga aqui nesse posto, tá vendo? Em vez de dormir na beira da rodovia, vamos dormir numa vaguinha, né? Só hora, meus amigos. 5 negativo, estádio Ohio. 5 negativo. Beleza, meus amigos? Esperar meu filho vir aqui pra nós dormir. Amanhã nós continuamos o vídeo aí. Fica aí, galera. Bom dia, meus amigos. Bom dia. Acordando aqui, ó. A gente acorda tarde, ó. Ontem à noite não tinha vaga aqui quase. Mais de 500 vagas, ó. Galera, acho que deu tudo pra trabalhar. Ainda vamos tomar um cafezão da manhã aqui, ó. Acompanha que nós. Vou pôr com a meu mais lá próximo, que agora tem vaga pra nós tomar café da manhã, que tá muito frio. Acho que tá uns 5 negativo aqui. Agora nós estamos no estado de Ohio. Carguinha abençoada aí, cara. Baixinha. Só ouro. Meus amiguinhos Ohio. Cafezão da manhã. Olha, o meu é esse daqui. O do Julio vai... Não, a torrada dele é diferente. É o outro pãozinho ali, ó. Uma delícia aqui é tipo um almoço pra nós. Já é 9 e meia da manhã. Muito obrigado. Muito obrigado. E o meu é dois ovos mexidos, batatinha prensada na chapa. Eu adoro essa pimenta aqui. É... Eu nunca experimentei, vou experimentar. É braba? Não é tão braba, não. Vou experimentar ela. E o interessante aqui, meus amigos, olha aqui. Traz a garrafa de café. Você pode tomar café... Se acabar da garrafa, atrai mais mesmo preço. Tá incluso. Pode tomar café aqui até não querer mais, né, Ju? É. E aqui tem a geleinha, ó. Pra quem quiser passar na torradinha, ó. Geleinha de uva, de morango. Um meio aqui e rochal bambu. Saindo do café, meus amigos. Olha aqui que top. Uns boiadeiros aqui no estado de Virgínia. Tem muita fazenda. Olha aí. Lindo o caminhão. A cor ajuda, né? Pneusada zero. Dois andar. Nossa nave tá aqui. E vamos mandar bala aí. Vê se abre no chaveirinho. Ó. Só ouro, hein? Meus amigos. Pra nós trabalhar, nós é um gatinho. Mas pra comer, nós é um leão, né, Ju? Sandubinho de frango. Estamos entrando no estado de Indiana. Limonada. Comer e pegar um café. E continuar a batalha. Aqui tem um café brasileiro, meus amigos. E é o expresso da máquina, ó. É torrado. E daí mói na hora aqui. Quer ver o barulho que faz? Quando você coloca aqui. Ó, Brasil. O médio. O grande. Vou pegar o médio. Ele sai dali na hora. Olha aí, meus amigos. Estamos saindo aqui do estado de Indiana. Entrando no estado de Illinois. E já é Chicago. Estamos em Chicago, meus amigos. A gente passa por fora, mas é um movimento danado aqui. Olha aí, ó. Os faltão de concreto. Isso aqui tudo tem ferragem debaixo aqui, ó. Show de bola, né? Olha aí. Daqui pra lá já é o estado de Illinois. Nós vamos passar no maior posto do mundo. Vamos ver se vai parar lá pra dormir lá. Tá umas três horas aí pra frente. Vamos descansar lá. Olha que lindo aqui, ó. Olha o movimento de caminhão, meus amigos. Tem mais caminhão do que carro pequeno. Vai vendo. Aqui costuma parar de trânsito aqui. Hoje nós vamos passar batido. Mas geralmente aqui para tudo, ó. Atenção criançada!! Atenção criançada! Atenção criançada!! Levantem-se do sofá!! Levantem-se do sofá!! Ha, 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 ha.. Tchau, tchau, tchiquitita!! Tchau, tchau, tchiquitita Tchau, tchau, tchiquitita Tchau, tchau, tchiquitita Tchau, tchiquitita Rocha do babu, meus amigos Tamo aqui, olha Que rodovia excelente, meus amigos Vamos parar aqui na frente já pra dormir Que o Paulão tá cansado, tá só o pau da rabiola Tomar aquela ducha Descansar, que amanhã tem mais Amanhã tem mais A polícia, a polícia Não é polícia não O cara parou pra tirar a água do joelho Olha aí, meus amigos Aqui é o maior posto do mundo Tem mil vagas Pra caminhão, mil vagas Pra caminhão, meus amigos, nós vamos dormir aqui Olha aí, que show de bola Clarinho, parece uma cidade, ó Parece uma cidade, meus amigos Nós vamos tomar um banho, comer um lanchinho Aí E vamos tirar uma soneca e vamos dormir Amanhã cedo nós saio daí sem pressa Olha lá, um caminhão puxando um vagão de trem ali, ó Vocês deu pra ver? Só ouro, meus amigos, é lindo aqui, viu? É lindo Tem museu Não paga nada pra ir no museu, viu? Olha que bonita a entrada do posto aqui, meus amigos Tem um quadradão ali, ó Um quadradão na placa de entrada do posto aí, ó Ó, que bonito Vai vendo Verdureiro lá, o caminhão na placa ali é verdureiro Verdureiro Ali é o museu, ó Não paga nada pra entrar, mas tá fechado essas horas, né? Olha pra vocês verem o tamanho, cara O tamanho Tá sobrando vaga aí essas horas Mas se você chega mais tarde aqui Tá tudo lotado Tá tudo lotado Vai tudo limpinho, cara Tudo organizadinho, tá vendo? Olha o tamanho Imagina pra caber mil caminhão, galera Mil caminhão É caminhão demais, né? Pode ver a frota No geral que vai longe, assim Que anda o país todo igual eu É tudo mais ou menos caminhão novo, ó Difícil encontrar algum Quando encontra bem velho É bem com a manutenção em dia Olha o tamanho da criança Aqui pro fundão já tá sobrando mais vaga, ó Daqui a pouco lota tudo aí, ó Olha o tamanho Olha o barriga de aço Olha o barriga de aço Vamos tomar aquela ducha Deixa eu mostrar o que o caminhão bonito tem aqui pra vocês Olha aqui o quadradão Olha, olha o que vocês verem Vai lotando, tá vendo? Vai lotando as vagas Achei vaga aí que chegamos cedo Olha que bonitão aqui a coletadeira Olha aí Tá na alta, ó A galera deixa na alta a rotação ali no 1200 giro, ó Tá nem aí pro diesel não, galera Agora tá zero grau agora nesse momento Zero grau Ó a coletadeirona aí, ó E ela é pneu dupla aqui Eles tiraram pra viagem, ó Aqui vai outro pneu ainda Olha que top Tá sujo, ó Tá todo sujo Daqui pra lá a gente vai encontrar muito Porque aqui no Wyoming tem muita fazenda Então aqui a gente se encontra muito esses Maquinário agrícola, galera Vale uma fortuna uma máquina dessa Nossa, muito bonito a gavira ali, né? Vale uma fortuna Tem um banquinho lá pro passageiro também, Ju Essas novas, assim Aí, falei que ia encontrar bastante maquinário agrícola Olha o trator agrícola aqui, ó Tá vendo o eixo ali, Ju? Ele vai outro pneu ali, ó Ele vai dois pneus, tá vendo? Pra viagem não tá o outro pneu, galera? Mas vai dois pneus duplos aqui Esse daqui, se eu não me engano, é zero bala, ó Aí, ó, aqui os pneus, ó Esse caminhão, esse trator, acho que Não foi usado não os pneus, ó Zero Zerado, cara Tá vendo? E tá na prancha, ó Tá na prancha Ó o americano danado Tomando um rebite Com o cara O cara biogramando ele Ó o cara vem batendo em nós, aí Vamos tomar aquele banho agora, meus amigos Bater um lanchinho de leve ali Dormir que nem um anjinho Olha onde estamos, meus amigos Olha o combatente Olha o combatente com o cabelo no olho Tira o cabelo do olho, rapaz Olha o combatente Meus amigos Paulinho, caçou a pôr da gás Olha que banheiro Vamos mudar de assunto Olha Um dos banheiros mais bonitos que tem Nesse maior posto do mundo, cara Olha os detalhes Olha que coisa linda Olha as toalhas Olha pra vocês aí, meus amigos Paulo, não taca a parede Vai fazer a barba aqui Olha Eles enxugam até o chão, meus amigos Olha aqui Até o chão enxuto, cara Shampoo Olha aí Ventilador, balinha Tem balinha aqui pro chofer, meus amigos Olha aí Balinha pro chofer O Paulão vai fazer a barba agora Olha aí Quem quiser esse aparelho de barba O Paulão tem na lojinha dele O Bruno vai tá passando aqui Nossa lojinha Olha que show de bola Tem as lâminas aqui, ó Tem as lâminas Vem tudo cobradinho As lâminas aí, ó E o Paulão vai... E o Paulão vai... O Paulão vai... Como é que é? Paulão vai ficar bonito Bonito demais Ó Ó Brinca Brinca, meus amigos Brinca Paulão vai ficar bonito demais Agora sim, meus amigos Olha a barba Ó Lisinho Igual um bebezinho Igual um bebezinho Bateu um hang ali Olha que camisa linda, galera Olha Tô falando pra vocês A minha preferida é essa daqui Tem da do Bandeira do Brasil também É minhas duas preferidas Olha Linda, né? Um tecido bem fresquinho Pro calor, ó Olha que maravilha Amei essa camisa Amei de verdade Meus amigos Vamos bater um buffet livre Coisa mais difícil É arrumar Achar buffet livre E aqui é um buffet livre Só que não tem A nossa comida do Brasil Né, meus amigos? Olha aí Tem camarão Tem frango Tem carne ao molho Só que, ó O feijão que encontra A gente nem pega Esse feijão Que é adocicado Adocicado pra caramba Mas a gente acostuma Com a comida dele, sabe? A gente acostuma Eu já acostumei já Peguei purê de batata Purê de batata Camarão e frango E um legumes aqui atrás A serra Só que o prato é pequeno O prato é pequeno Olha o tamanho da mão aqui, ó Parece que tá grande Mas é pequeno Mas pode repetir também Pode repetir Show de bola aqui Cadê os americanos Na mesinha aí, ó Só alegria Barriguinha cheia, meus amigos Barriguinha cheia Olha o tamanho da loja Ó a geladeira, ó Geladeira Tudo quanto é tipo de caminhão, ó Aqui não existe a geladeira De fora do caminhão Igual no Brasil É tudo interna, tá vendo? Tudo geladeira pra dentro do caminhão Essa geladeira pra dentro do caminhão Aqui custa a média de 500, 700 dólares No Walmart é 120, 130 Só que daí não é próprio pro caminhão A galera compra no Walmart Que é muito mais barato Só que daí queima mais rápido Tá aqui o amarelão, meus amigos Tá o amarelão Motor Caterpillar Olha que show de bola Já filmei ele um monte de veja Enfilar só um cadinho pra vocês aqui Ó Nossa É bonito, hein? É lindo, galera Olha Bonito, né? É lindo Lindo, cara Não, e olha lá O zoinho do pato é aceso Olha aí O zoinho dele Aqui Olha aí Bonito o patinho, galera Meus amigos Olha que coisa linda, cara Olha aí Sentado no chão aqui, ó Chegou aqui e parou, meus amigos Olha, canão direto Boiadeiro Olha o para-choque da frente Que não passa um dedo, ó Tá sentado no chão, cara Só que é ar, né? A suspensão é ar Quando ele vai sair Ele ergue, né? Mas tá bonito demais Aqui No maior posto do mundo Aqui vocês encontram Só caminhãozão top Porque é a Huawei, né, cara? Que corta o país Então só tem caminhão top Aqui, meus amigos Olha aí Meus amigos Sete horas da manhã Vou encerrando o videozão aqui Amanhã tem mais Começou a nevar bem fraquinho Não sei se dá pra ver aí Tá nevando Daqui pra lá Vão pegar muita neve Fica com Deus aí, meus amigos Amanhã tem mais A novelinha mexicana Fui! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto